O Miguel Sotero, ele mandou aqui, ó, Marinho, já aconteceu de ter G9 no Brasileiro? Já? Já aconteceu de ter G9 no Brasileiro? Rapaz, desde que eu me entendo por gente, acho que não. Eu acho que não, né? O Gilberto. É, apareceu o Depay aqui, não. Assisteu o Depay. Pronto. Ó, 2010 era G4, né? 2010 era G4, onde iam três Libertadores Direto e um na pré. É, em 2010, o Grêmio ficou em quarto e foi pra pré-Libertadores. Em 2011, deixa eu ver aqui, 2011, G4 novamente, só que aí tem, viram G5 com o Inter. Então, algum desses cinco aí, não lembro quem foi no ano, deve ter ganhado a Copa do Brasil e tá dentro do G4 e abriu uma vaga. Mas, G4 e G5 em 2011, né? Em 2012, G4, interessante esse G4 de 2012, porque só Fluminense e Atlético Mineiro foram pra Libertadores direto, Grêmio e São Paulo foram pra pré. Eram quatro vagas aí. Em 2012. É. Em 2013, o G4 com três indo de forma direta e o Botafogo indo pra pré-Libertadores. Começou em 16, as seis vagas. Isso, 2015, G4 ainda. Cadê aqui? 2016, 2016. Foi G6 com o Grêmio em nono, indo pra Libertadores. Aí aumentou. A Chape também campeã naquela tragédia. Isso, a Chape campeã. Aí aumentou, no caso, duas vagas pra a Sul-Americana, né? Que o G12 virou o G14, no caso. 2017, tivemos G8. G8 em 2017, virando o G14. E o Bahia foi pra a Sul-Americana em 2017. 2018, G8 também. Sendo que Atlético Paranaense e Grêmio foram diretos, né? Pra Libertadores e São Paulo e Atlético Mineiro em quinto e sexto. O ano, Mário, que era pra ter G9, foi o 2021. Só que o Atlético Paranaense, que ganhou, ficou lá em 14º. Que aí foram nove equipes brasileiras. Mas acontece muito de ter o G8, né? G8, sim. G9 só... G9 não teve mais. Teve nove vagas brasileiras, que foi em 2021. Só que o Atlético Paranaense não ficou ali dentro. O Atlético Paranaense ganhou a Sula, mas tava em 14º. Aí foi o ano das nove vagas. Nove vagas, mas não foi um G9. Não foi G9. 22, G8. E 23 também. E 23 foi um G7, com o São Paulo ganhando. O São Paulo estando lá em 11º. Deixa eu ver mais aqui. Nunca teve G9 aqui, o Alisson também completando. O Chapecoense foi em 8º. Mas a Chapecoense foi pela tragédia. Não teve o jogo da final. E naquele ano também da gente. Teve duas vezes. Um ano da tragédia, que ficou em 11º. E no outro ano que ele ficou em 8º. E acabou na vaga, que foi em 2000. E o ano de Carpegiani? Carpegiani acho que é 19. É 19? 18 ou 19? 19 é hoje. Mas hoje cai, pô. Hoje não termina o campeonato. Não é o Carpegiano que assume, não? É? Depois, sim. Não, foi o ano de Preto e Carpegiani, pô. Preto e Carpegiani. 17. 17. 17. 17. Que é o ano que o Jeanzinho faz a Série A toda. E 18 ele sai. Que o Bahia acaba com o povo da Chape. 17. O da Chapecoense, que ele ganha a vaga em cima da gente em 2017, tá dizendo o Alisson aqui. Rogério usou muita gente da base no São Paulo e reclamava que não tinha dinheiro pra contratar. Chega no Bahia com os garotos da base e com dinheiro. Só que no Bahia, segundo o Rogério, ainda não tá no nível que ele quer pra utilizar. A questão mesmo é de nível pra utilizar. E sendo muito justo com divisão de base, a divisão de base do Bahia, pra mim, tá recomeçando agora, né? De ano passado pra cá. A base do São Paulo sempre foi muito forte, formando jogadores de excelência. Não tô dizendo que justifica a falta de utilização. Como eu falei há pouquinho, acho que alguns garotos poderiam sim ter tido um espaço. Não vou dizer de ser titulares, mas de estar compondo esse elenco principal. Mas pra mim existe, existe aí, existiu e existe ainda uma diferença de base de Bahia e São Paulo. Inclusive assisti um jogo do São Paulo da base e sub-20 que a gente deve enfrentar na próxima fase. Meu irmão, tem um ponta-direita. Lembre desse ponta-direita. Ave Maria. A calor pura aqui, moleque. O quê? Ou a ponta-direita embaçada do sub-20 do São Paulo, viu meu irmão? Pô, meu irmão. Tomara que dê, sei lá. Tá em São Paulo. Apesar que São Paulo empatou com o Tunaluso. Não sei como é que é o cruzamento. Mas o Gramado era tipo o de Pituaçu. Já tá certo a chave? Ah, que eu ia dizer, nem pra se bater São Paulo em Palmeiras. Palmeiras deu 2x0 agora a truqueira. O Gramado tava ruim, velho? O do Tunaluso? Beat Soccer. Não tinha areia não, mas tinha montanhas. Hoje eu tinha o dia pra assistir base de hoje. Ou seja, pra correr pra um lado ele tá descendo ladeira. Mas pra voltar é subida, né? Pô, meu irmão. O jogador do Tunaluso perdeu um gol, meu irmão. Que a bola veio bater quase no joelho do cara. Pô, eu falei, pô. Isso não é um montinho mais, não. O Aleph tá dizendo aqui, ó. Cadê Roger, Thiago e Juan estão na frente dele agora? Em termos de moral com o Rogério, podemos dizer que sim. Eu acho que sim. Agora tem um detalhe. Posições diferentes também, né? São dois atacantes que você tá comparando aí com um meia. Com um camisa 10, né? Roger meia. Roger meia. E esse Rian que saiu a matéria dele e aí foi a nova agonia, né? É. Saiu a batalha da Nascimento. Aí sabe trabalhar o marketing. Eu tô falando do Grupo City. Eu tô falando dele, não. Eu sei. O Rian Francisco. É Rian Nascimento, não. Não, o outro é Ruan Nascimento. Não, confundi. É porque tem um Ruan Nascimento, né? Agora eu fiquei em dúvida, né? Se for Ruan Nascimento, não? Deixa eu ver. Não, é Ruan Nascimento, não? Marcelo é Ruan Nascimento, mas não é Rian Nascimento também, não? Não. Então é Rian Francisco. Porque é... É Rian Francisco. O Ruan do Sub-17. É Ruan do Sub-17 e o Ruan Nascimento do Sub-15, se eu não estiver enganado. Deixa eu achar aqui. Marcelo é apaixonado por carioca. Marcelo me mandou. Marcelo. Apaixonado no sentido de gostar do jogador jogando. Vamos, Marcelo. Rian Nascimento, não é Rian... Tá vendo? Não é Rian Francisco, não. É Rian Nascimento. É Rian Nascimento. E Ruan? O outro... Foi o Rian Nascimento que fez o... A matéria. Na final do Sub-15, eu acho. Não é Ruan Nascimento, é Rian Nascimento. É Rian Nascimento. Eu lembrava do Nascimento. E o Ruan? O Ruan Pablo. Ruan Pablo, mas tem o sobrenome... Porque na matéria... Qual é o nome de Ruan? Ruan Pablo o quê? Deixa eu ver, peraí, né? Ruan Pablo. Aí só procurando com calma. Olha aí no site do Bahia que agora o site do Bahia tá completo. Do... O site do Bahia tá completo. Mas foi mais um aí que dessa vez teve nome lá na matéria do Jornal da Espanha. Mais um moleque, no bom sentido da palavra aí, que pode ter um futuro bom, brilhante aí no time do Bahia. Tomara, né? Tomara que essa base desenvolva assim com o Rian, com o Ruan, com o Roger, com o Sidney. Eu tenho boas perspectivas desse time do Sub-20. Boas perspectivas. Acho que pode sim render frutos, se não em campo. Acho que de dinheiro mesmo. Acho que tem muita qualidade. Ainda tem o Jota, que a gente não mencionou aqui, que eu acho que é outro meia com qualidade, que pode ajudar sim. Alguns, ó, Sidney, Juan, Rian, Roger, Jota, pô, tudo com R. Galvão Bueno ia adorar esse time do Bahia. O pivete de aço aqui só tá o... Só tá o Sub-20. O 17 não? A molecada aqui só tá o Sub-20. Então deixa lá. Você foi falar antes que tinha tudo também. Tá, só tá o Sub-20. Del tá como Sub-20 aqui, né? Del, Juan, Pablo, Aleph, Gustavo, Guim, João Cone, Vitinho, Thiago, Samuel, Reis e Juninho. Onde é de Cone? Cone tem... É o último ano dele? De Sub-20? Deixa eu ver aqui. É... 2006. Cone tem 18. Não, tem tempo ainda. Cone tem 18 ainda. Pode performar bem também. O zagueiro Fred também, gostei também da partida do Fred. Ou a Champ Vett... O Doutor não tanto, mas do Fred... A Champ Vett com algo semelhante comigo, pô. Cone. O bigode dele tá falhado igual o meu tava na época da promessa. É. Eu fico aí. A gente vai pra feira fazer a semifinal, viu? Bora. Bora mesmo. A semifinal. Bora mesmo. Fazer não, porque daqui a pouco o João Bahia se reta aí. Mas pelo menos assistir a gente vai lá. Assistir. Qualquer coisa a gente... Qualquer coisa a gente dá uma mangueada na transmissão de João Bahia. É, é, é. Passar no Espósito TV, né? Também. Não, mas é pra assistir mesmo. Eu quero assistir Bahia e São Paulo, que eu acho que vai ser a semifinal. Fazer um bandeirão. Fazer um bandeirão do canal do PUL. Chegar lá e botar atrás. Vai lá e amarra. Oxi. Siga o canal do PUL, que deve ser lá em feira essa partida, né? Vai ser. Daria na Cajueira. Não. Goiás. Tô falando no São Paulo. Que deve ser lá em feira, né? Ah, sim. Tô falando do Goiás. Ah, você tá falando do da semifinal. Já passou do Goiás. Pera aí, rapaz. Pera aí, rapaz. Já passou do Goiás. 3x2 fora de casa aqui. Pera aí, rapaz. Aqui a gente não perde essa classificação, não, irmão. Em casa não perde classificação. Tá arrepreendido todo o espírito de inveja. Hã? O Palmeiras jogou na Aliança hoje. Vai que vai. Eta e bota o jogo na Fortinova também. Mas a Fortinova não comenta, não. É muita porrada. Vai reclamar, vai reclamar. Vai reclamar. Não, não. Que zica. Esqueça a zica, rapaz. Bahia tem mais qualidade que esse time do Goiás. Ó, o João Sérgio mandou aqui. Os que chegaram em 2023, pra mim, a Acevedo é a única com perfil pra virar ídolo se permanecer no time por mais tempo. Chegou uma galera em 2023, né? Chegou uma galera. Ah, mas o Marcos Vitor deu uma chuteira pro Pivete, cê viu? Não vi não. Pão, veja o vídeo depois. Tá jogando ele lá, não? Daqui a pouco ele tá de volta. Veja o vídeo lá depois, pô. Daqui a pouco ele tá de volta. O Pivete pedindo, vendendo bala na sinaleira, dizendo que tava vendendo bala, porque era pra ajudar ele pra comprar uma chuteira. Pô, isso foi mesmo aqui. Pra ajudar ele a comprar uma chuteira. Aí o Marcos Vitor baixou o vídeo do carro e falou assim, cê joga a bola lá, cê quer compartilhar, quero. Entrei no carro, bora ali no shopping. Aí foi, a foto, feche minha câmera aqui, o menino tá assim, ó. Milagre que ele é todo tímido. Olha, pra mim, pô, a foto, pô. O menino com a chuteira, com o Marcos Vitor, pra agradecer. A foto é assim, ó. Aí os caras botaram, acho que ele não ficou muito feliz, não. O Marcos é todo tímido, pô. Não, pô, não é o Marcos Vitor que eu tô falando, não. Eu tô dizendo no menino que eu acho que ele era, pô, com a cara de mal. O Marcos é todo tímido pra fazer isso aí. É uma cara de mal da desgrama ali, pô. Tem o tempo de volta que não tá jogando lá? É, pituasso vai ficar suave quando, assim, fechou a princípio por um mês, né? Três. Não, mas a questão ali, Yuri, eu falei disso, tipo, da empresa que cuida do gramado. A empresa que cuida do gramado, parece que deram uma... Isso não é informação, né? Eu tô falando aqui no... Na base de um pouco que eu sei. Então não tá 100% de certo que foi isso. Mas parece que pesaram a mão no produto. Lembra que apareceu primeiro? Apareceu primeiro, parecendo uma areia branca? Irmão, tem que tirar tudo. Pois é. Se tirar tudo. Tira tudo do zero. Tira tudo. E não sei qual é o tratamento que vão fazer agora, mas quase... Quase mataram a grama toda do pituasso. Teve o show do Bruno Mars, tiraram a grama toda. Faz a mesma coisa, irmão. É tirar a grama toda e plantar de novo. Se quiser que ali seja um palco de novo de futebol. Se não, vai fechar um mês, vai voltar em um mês. Não vai resolver se for só paliativo, irmão. Marinho, Marinho, Marinho Júnior.